Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Babi e galera, o seguinte, eu e eu voltando tá com muita fome, velho, muita fome, muita, muita fome. Então, ela chegou, eu acabei de terminar a live, agora é 9 horas, ela falou assim, a gente faz alguma coisa pra comer ou a gente faz alguma coisa pra comer? A tia deixou carne. Falei, ah, vamos fazer a carne, né, vai ser mais rápido. Só que a gente tá com muita fome e não tinha tempero pra carne, a gente começou a inventar um monte de coisa. Aí ela falou assim, ah, então faz um vlog. Eu falei, é, mas se o vlog não der certo. Aí ela pegou esse macarrão aqui, os meninos comeram o Mc Mc Donald's, né, que fala. É isso que eu queria falar, eles foram no Mc Donald's e não chamaram a gente. Aí trouxe isso e aqui dali. Aí a gente tá com a carne aqui, só que não tem tempero. Aí o que a gente vai fazer? Melhor jantar, vocês vão ver na vida. Só que é o seguinte, a gente vai ter que se virar, sabe por quê? Porque não tem tempero, tem a carne, aí temperou com, sei lá, cadê o negocinho? Ah tá, temperou com isso aqui, alho crocante e sal, é o que tem. Enfim, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ligar aqui, obrigada. Essa boca desfogou aqui, é meu que tá ligado, tá vendo? E a volta vai fazer o macarrão. Você pensou no molho do macarrão? Molho vermelho, sim. Não é molho vermelho, tem que falar bolognese. Não tem maçã de tomate? Não, maçã de tomate não, é carne moída. Galera, tem as coisas verdes do vídeo até hoje, olha aqui. Vagem, brócolis, sopão. Não tem carne moída, então? E não tem carne moída. Não, mas a carne a gente vai usar essa, gente, pra picar ela. Vai picar? Não vai dar certo isso. Não vai dar certo, você não tinha que ter falado pra eu picar. Não, mas você tem que ter falado pra eu picar. Então você tinha que ter falado pra eu picar primeiro, pra depois colocar tudo no tomate. Não, nós tem que confiar nosso potencial. Beleza, galera, a gente vai fazer aqui, mostrando passo a passo de tudo, né, agora a gente virou cozinheira aqui, porque os meninos não puderam trazer um imensidonete pra gente. E é isso aí. Mas ele não vai arrepender, porque ele vai ficar tão bom. Vai ficar gostoso. Porque a gente não vai cheirar de comer mais. E ele tá com fome. Nossa, é... tem muita massa de tomate, né? Mano, eu quero que você tá ficando tão forte, cara. É, e tem muita massa de tomate, né? Caraca, olha o tanto de massa de tomate que tem aqui, doido. Tem miojo. Mas não quero miojo. Ah, enfim, a gente vai fazer isso mesmo. A Voltão já tá aqui mexendo as coisinhas dela. E é isso aí, galera. Bora lá. Deixa eu arrumar a carne aqui. Tá espirrando? Vai virar uma carne. Para de miojo. Ah, não. Vira rápido, vai grudar tudo. Você que colocou o óleo? Mas você me colocou. Não foi, eu não coloquei óleo. Foi a tia. Mas a tia não colocou mais? Não. Ai, meu Deus, não sei. Esse aqui, o nosso, vai a milhão. Tá grudando. Claro que tá grudando, meu tã. Tá com muito óleo esse aqui. Não, não tá com muito óleo. Mas tá grudando, né? Porque tá meio torto isso. Tá. O cheiro tá bom? Eu acho que o cheiro é pra ver do óleo. O cheiro é bom. Tá do óleo esse aqui, ó. Tá muito bom o cheiro. Tá no fogo alto? Ele diminuído, hein? Então é isso, galera. Ó o macarrão da Voltão. A mãe tá ficando aqui, ó. Tá duro, Voltão. É lógico que tá duro. Acabei de colocar, né? Doida. Então, a gente tem que ter feito a carne por último. Galera, eu acho que não dá muito certo pra eu ir voltando na cozinha, não. Não, meu potencial eu sei, cara. Eita, não é o meu potencial que você tá desconfiada? Não, jamais. Eu não falei isso. O macarrão vai ficar bom, né? No final, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Como é que tá preparando, bonitinho, arrumadinho. E a gente volta. Enquanto isso, minha carne tá queimando aqui, eu vou voltar pra lá. Eu achei que você ia fazer o bolo. Tá, é, mano. Tá com cheio em boca. Tá interessado? Isso aí é a fome. Tá vendo, galera, o que a fome passa com as pessoas? As pessoas ficam nervosas. Por que você tá filmando eu nos seus stories? Porque você quer ficar com a câmera na minha cara, porque eu não quero ficar com a câmera na sua cara. Vocês estão fazendo... Menina! Duvidando do nosso potencial, Manda! O que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Como assim você fala muito diferente? Vocês estão duvidando do nosso potencial? De fato. Voltando. Nunca duvidei. Você nunca duvidou? Ah, Jesus nunca duvidou. A Ana falou que duvidou. Fazer o quê? Como que chama essa carne aqui? Patim? Não sei se é patim. Não sei. Pena lá... Carna e alho. Desconhecida. É um bolo de carne. Carne e alho. Carne e alho. É. Não tem tempero. Não tem tempero muito bom. Não tem tempero nessa casa. É, mas é. Ah, vira lá, Volta. Mas é, a sua responsabilidade é mais responsabilidade. Vira lá, Volta. A gente tem muita sincronia na cozinha, sabe? Volta, o garfo tá aqui, ó. Toma. Aí tem muita sincronia na cozinha, entendeu? Ó, mas você volta lá e lava todo mundo, né? Claro. Olha o tanto de carne aqui. Mas olha o cantinho de carne que você colocou aqui. Mas, claro, a panela cabe um tiquinho, né? Você tem que... Para de ver essa câmera na minha cara. Fala, fala. Ó. Fala, Volta. Fala, Volta. Quero ir lá. Tá longe, eu tô longe. Para. A Volta tá tirando a carne já e agora a gente vai ter que temperar mais carne. Ela não quer que eu fico filmando a cara dela, então eu não vou filmar só a cara mais, beleza? Beleza. Ok? Volta e roubei. Roubou. Roubou a carne. Tá quente pra caramba. É, tá quente pra caramba. Tá boa ou não? Você tá despertando. Você tá despertando que tá... Tá boa ou não? Tá aqui, eu vou a boca, velho. Tá bom. O tri acabou de sair daqui e ela já colocou na boca. Doideira isso aí. Tá muito bom. Ah, menos não. Então significa que eu tô sendo aprovada, Volta. Ah, desculpa, não quero ter câmera na sua câmera. Mas não fica tão na frente, assim, a câmera. É porque eu dei pressão, mas não fica tanto. Beleza, agora a gente vai colocar mais carne e ela vai continuar uma caixão dela. Pronto, galera. Agora a Babi. Você virou minha câmera. Minha câmera. Só que... Acho que não vai dar bom isso aqui. Acho que tem que trocar esse negócio que vai queimar. Ó, ó, Volta. Não é assim? Você vai? Ô, você me temperou esse trem aí. Você tem peito? Doida. Você sabe? Eu acho que ela vai queimar. Vai ficar sem gordura, né? Eu faço. Enfim, depois quando ficar pronto, eu vou mostrar tudo pra vocês. Dia do seu tomar banho, aprontando na cozinha. Galera, a gente tava fazendo a carne aqui e fui ali fora e tinha uma cartinha. Olha que bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. Não dá pra mostrar a carta toda porque tem o número dela aqui e o Instagram. Então, não vou expor aqui. Muito obrigada. Qual que é o nome dela? Eloísa. Eloísa, isso mesmo. Muito obrigada, Eloísa. Depois vou te dar umas curtidinhas na sua pós-instagram e agradecer. Isso, enquanto isso, a gente tá fazendo a carminha, né? Carminha. Enquanto eu voltei, você tá mexendo no celular, esperando o macarrão dela. O que que tá dando isso aqui? Nossa, tá com cheiro muito bom isso aqui, doida. Acho que essa vai ficar melhor que a outra, porque essa aqui tá mais douradinha ainda. Ih, o macarrão, tá quase? Aquela ali ficou um pouquinho cru. Ficou não. Ih, o macarrão, tá quase ou não? Tá, tá mole então. Tá mole? Uhum. Ah, agora você arrumou, né? Agora eu posso filmar essa cara. Agora eu posso. Tá quase pronto isso aqui? Tá. Você desligou o fogo. Uhum. E falta sal. Sal? Falta sal. Falta sal. Ah, e a luz vai voltar que vai estar tudo pronto, hein? Vai dar tempo, eu acho. Acho que vai também vai dar tempo. A carne aqui tem... Tem uns negócios aqui, ó. A carne tá quase acabando já. Quase não, já acabei já aqui, ó. Não tem mais carne. Ih, tem isso tudo. Isso. Dá um belo do jantar, né? Galera, a Voltan já tá montando esse prato aqui. Voltan, tá me dando um toque, porque esse prato aqui é diferente. O quê? Me dando um toque, porque esse prato aqui é diferente dos outros. Mas não tem igual, Rai. Não tem mais? Não. Tudo bem, vou relevar então. Então você leva numa mesa. Caraca, isso tá muito bom. Caraca. Dá se pensando. Nossa, nosso jantar hoje vai ser, ó. Esse é o especial para as pessoas especiais. Opa. Opa. Tem igual. Ah, você tem toque também, então. Eu não, né, mãe? Eu tô pegando o jeito que eu costumo daqui, né? Ah, entendi. Enfim, depois tem que dar uma limpa nessa pica. Esse daqui. Ah. Ou esse daí, né? Enfim, seu macarrão tá pronto, só falta escorrer aqui. Vou terminar a carne, aí eu vou escorrer e colocar o molho. Vai escorrer e colocar o molho? Ah, tô indo de bolas, então. Massa demais. Ó, você está massa demais. Realmente. Deixa eu apertar sua cabeça. Pronto. Galera, a Voltan terminou aqui o macarrão dela. Isso aí, coloca aí. Olha isso, o top. Oh. É isso. O quê? Opa. Opa. Beleza. Muito bom. Minha carne já terminou aqui também, tem que passar pra cá. Agora coloca aqui, vem, Voltan. Eu faço um take super câmera lenta isso aqui, ó. Não. Aí ia falar, não. Muito bom. Acho que foi tudo, Voltan. Caraca, Voltan. Eu sou profissional na minha cozinha. Eu já falei pra vocês em outro vídeo que eu já fiz um curso de Fuginária. No vídeo do... No vídeo do verde, né? No verde. Olha isso aí, galera. Enfim, depois eu mostro pra vocês. Fui. Galera, a gente inventou moda aqui. O que foi? A gente inventou a moda aqui e fez um molho rosê e colocou no macarrão. Colocou a carne no forno aqui, colocou tudo no forno. A gente ia colocar cheddar, mas a gente desistiu. Então... Deixa eu mostrar pra vocês. E aí, galera, tá ali no forno ali, tá vendo? Ó, ficou bonito, pelo menos. Na verdade, a gente não sabe quando sai do forno. Não, mostra a panela aqui que ficou só a carne. Não, te dou, doido. Não mostra a panela que ficou só a panela. Não mostra, não mostra. Enfim, quando voltar tudo, a gente coloca na mesa. Puf, e eu faço um super take pra vocês. Galera, os meninos foram jogar futebol. Esqueci de avisar isso pra vocês. Aí, do nada aqui, a gente tá aqui. Todo mundo aqui esperando assar aqui, ficar bonitinho. Chega comida, para quem? Para Arthur. Quem é Arthur? Arthur é o crush. O cara falou que é dois filets. Ou seja, ele não vai comer da nossa comida, não vai comer da nossa comida. Inacreditável. Tá vendo como é que a gente trata a gente? E o pior, é que nunca pede comida, assim. Nunca pede, por cima de noite. A maioria é lanche, né? Ele pediu arroz, feijão. Cara, eu não tô entendendo. Eu entendi que a gente vai fazer comida. Bem feito, né? E eu tive que pagar ainda. Valeu. Eu paguei porque ele não tá na casa. Aí, o cara ficou esperando ali. Ah, enfim. Só sei que a gente vai comer macarrão e carne. Galera, chegou a hora da verdade. Olha isso aqui. Primeiro eu vou pegar e depois eu vou mostrar na mesa para você. Olha isso. Gente, onde que deu uma gratinada aqui? Gente, gratinada de longe. De longe, de longe. De longe, cara. De longe. De pertinho, voltando. E aí, ó. Não, só passa rápido, assim, ó. Isso, vou lá. Faz de conta que deu uma gratinada, né, não? E agora? Agora as câmeras. Ah, falou como? Eu tô te mitando, cara. Ah, que saco. Mas eu sei que um dia... É irônico, entendeu? Não é... Mas eu sei que um dia você vai aprender a falar certo. Não, certo é eu que falo. Se você tá sorte, deixa eu passar pra cá. Bom, gente. E aí, encerra logo porque eu tô com fome. Um super take agora da comida pra vocês. Galera, tá comendo aqui, ó. Fala o que você falou. Me surpreendeu. Ai, volta. Toca aí, toca aí, volta. Ai, ai. Se tiver muitos likes nos comentários, vamos fazer um quadro no canal. Ih, culinária da Laude. Jesus. Vou ter esse jurado, Masterchef. Falta você. Eu vou estar comendo agora. Então vai. Ah, baby tipo vlog. Mentira, baby tipo vlog. Parabéns. Parabéns. Então é isso, galera. Essa foi a nossa janta aqui. Vamos terminar de comer. Muito obrigada a vocês que assistiram. Deixa o like, se inscreva no canal. É nóis. Fui. Tchau, tchau